Ministros do STF e do TSE começaram uma ofensiva contra o presidente Jair Bolsonaro após a live desta quinta-feira. Titulares do Tribunal Superior Eleitoral estudam se houve abuso de poder nas declarações dadas pelo presidente da noite de ontem. Dizem que Bolsonaro teria utilizado a estrutura em Brasília, que cabe ao presidente, para promover, segundo eles, claro, teses infundadas de fraudes nas urnas eletrônicas. Outra discussão do TSE é se o presidente da República realizou uma propaganda eleitoral antecipada. Paralelo a isso, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, prepara um discurso com recados ao presidente Jair Bolsonaro. O texto será lido na próxima segunda-feira, na retomada das sessões plenárias do Tribunal. Estamos começando, então, agora os Pingos nos Is, com você, José Maria Trindade. Boa noite, José Maria. Pois é, tempos quentes nos esperam, né? Muito boa noite, Marcelo. Boa noite, compadre Augusto. Boa noite, Fiúza. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Olha só, hoje foi um dia exatamente de repercussão do que aconteceu ontem. O presidente Jair Bolsonaro fez a live que nós transmitimos aqui, toda a live, e comentamos, né? E isso acabou provocando reações, sim. Reações de partidos políticos, reações de parlamentares. Por um lado, ânimo de deputados que defendem a emenda da deputada Bia Kicis, né? Que cria o voto impresso no Brasil, o voto em papel. Por outro lado, também, alguns integrantes do judiciário entenderam de que o judiciário está sendo atacado pelo presidente Jair Bolsonaro. Isso não é verdade. Não foi só do Supremo Tribunal Federal. Mas ministros do STJ também ficaram assustados. E eu fiquei muito assustado também pela ferocidade com que o Supremo reage e ministros do Supremo batendo boca e fazendo debates abertos como nunca aconteceu. Esse é um assunto que pode chegar ao plenário do Supremo. E a praxe é a seguinte, de ministros do Supremo não se meterem em assuntos que podem ser julgados no plenário. Olha, Marcelo, foram usadas palavras, assim, de baixo calão contra o presidente. Se referindo ao presidente com palavras que eu não vou repetir aqui num programa como esse, Pingos nos diz. A reação foi geral e entenderam os ministros do Supremo de que agora não pode ficar assim só na retórica. Ou seja, só na resposta através dos veículos de comunicação do Supremo Tribunal Federal. É, o Supremo tem uma cadeia de rádio, TV e uma de internet também. Ou seja, é a estrutura do Supremo. Uma das discussões é exatamente se o presidente está fazendo propaganda antecipada. Não é por outro motivo que o presidente, todas as vezes que fala, ele diz, se eu for candidato, eu não sou candidato à reeleição, não sei se serei. Ou seja, ele nunca falou como candidato. Eu leio sempre a legislação eleitoral, digo leio sempre porque ela está sendo reformada sempre. E lá diz que propaganda antecipada é pedir votos. Não houve pedido de votos. Agora, uso da estrutura é evidente. O presidente é o presidente da república e tem estrutura de presidente da república. Ele não poderia ir para a rua fazer um despacho ou fazer uma live semanal do presidente da república. Ou seja, na estrutura da presidência da república. Mas exatamente na biblioteca do Palácio da Alvorada, onde acontecem essas lives. Um local muito bonito. Uma estante de Jacarandá, que ainda vem do tempo de Juscelino Kubitschek. Que é um local muito bonito. E é lá que o presidente faz, sim, as lives. Então, há esta reação. O Supremo Tribunal Federal faz parte do judiciário e só pode agir se provocar. O Supremo não tem a competência de acionar nada. Isso é um papel exclusivo, né? É um monopólio do Ministério Público. Se houver um acionamento de deputados e senadores, e isso pode acontecer, ou de outros advogados, o Ministério Público é que vai opinar se apresenta ou não algum processo contra o presidente. Então, é o Supremo também se antecipando. Tradicionalmente, essas aberturas de trabalho, elas têm lá seus recados. Essas palavras duras são geralmente levadas a público através da OAB ou mesmo, evidentemente, da Procuradoria. Nunca um ministro do Supremo Tribunal Federal, falando em nome do poder, usa esse discurso de abertura para atacar um outro poder. Porque, nesse momento, atacar o presidente Jair Bolsonaro é atacar outro poder. E, finalmente, no Congresso Nacional, as repercussões são no sentido de que esta emenda à Constituição tem que ser rediscutida. Se não mudar nada, ela será rejeitada. Hoje, o presidente da Câmara falou de que ela deve ser rejeitada. Tem poucas chances, mas vamos apostar nessas poucas chances. Eu digo aqui, tecnicamente, não há nada que possa indicar a possibilidade de fraude nas eleições. Ou seja, é uma energia, vamos dizer, desperdiçada fazer essa defesa. Mas o presidente fez de uma maneira muito forte, usou o seu poder pessoal e o poder de presidente da República. E, a partir de agora, uma derrota no Congresso significa derrota também da presidência da República. Esse é o resumo e é o que eu penso sobre essa história de voltar a imprimir o voto. E já foi assim em 2002, não continuou porque se viu desnecessário e problemático. Fiuza, como é que você avalia essa ofensiva dos ministros contra o presidente Jair Bolsonaro? Muito boa noite, Guilherme Fiuza. Boa noite, Marcelo Matos, Ana Paula Henkel, Zé Maria Trindade, Mestre Augusto Nunes e boa noite a você. Bom, o STF chutou o balde, né? O STF declarou uma guerra política no Brasil. Isso é lamentável, isso é temeroso. Mas isso não aconteceu agora, não. O STF está ostensivamente fazendo política no Brasil. E essa ideia aí de tentar enquadrar o pronunciamento do presidente em alguma coisa que eles vão dizer que é crime, a gente já sabe como funciona. Eles não fizeram, criaram figuras do tipo ameaça de subversão à ordem, que nem se faz em ditadura, para caçar perfis, para banir perfis em rede social. Eles criam a literatura que quiserem, hoje em dia, em cima do direito, né? É o direito criativo. Então, eles não fizeram uma manobra dizendo que não configurava competência devida os julgamentos do Lula, que é candidato nessa mesmíssima eleição. Essas coincidências, senhoras e senhores, ninguém perdeu de vista, né? Então, eles não fizeram isso, esse negócio, chega lá, eles sentam lá, naquelas lives deles, né? Vem o Fachin ou o Gilmar ou um deles, isso configura o que lhes der na telha, vai configurar o que der na telha deles. Você não tem a dúvida. E configurou, por exemplo, que o Lula é um santo homem. Ah, não, os crimes não foram relevados ou não foram extintos, mas, na prática, o Lula é candidato ou não é? Deve ser a quem isso? Deve ser uma manobra do Supremo Tribunal Federal, que afrontou o próprio Poder Judiciário Brasileiro, que tinha reconhecido, sentenciado e pacificado a culpa, né? O crime desse ex-presidente, que foi preso por isso. Ele está aí, o Lula é condenado a mais de 20 anos de prisão, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Não se passaram 20 anos desde a condenação dele, em 2018, confirmada lá no caso do Triplex, pelo TRF4. E, em 2022, ele é candidato a presidente, ali, flanando, conversando, ouvindo aí os agentes econômicos chamá-lo de presidente. Então, amigos, senhoras e senhores, infelizmente, a gente reconhece que, nesse ambiente, tudo pode acontecer por um tipo de postura assumida pelo Supremo Tribunal Federal, que desagou, numa marcha, né? Em que contexto se situa esta fala do presidente da República ontem, em relação à necessidade do aprimoramento da segurança do sistema eleitoral brasileiro? Isso se insere num contexto em que estes ministros do Supremo Tribunal Federal e o presidente do TSE, ninguém foi lá cutucar eles, ninguém foi lá afrontá-los, ninguém foi lá nenhum outro poder, nenhum partido, foi lá tentar tirá-los das suas finalidades. Eles foram, à luz do dia, isso não foi uma manobra clandestina, isso foi uma manobra que eles não fizeram nenhuma questão de esconder. Eles foram aos partidos e empurraram os partidos para substituir os seus membros na comissão que vota esta matéria. É por isso que o presidente da República fez um pronunciamento dramático ao país, porque ele está vendo que o anseio da sociedade está sendo ameaçado por essas manobras. Eu pergunto às suas excelências, senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, é da sua finalidade, é da finalidade da mais alta corte judiciária brasileira, seus integrantes, fazerem esse tipo de acordo com líderes partidários para interferir numa votação do Congresso Nacional? Até onde eu saiba, não é. Então, se eles estão agindo desta maneira, aos olhos de todos, evidentemente que a população está desconfiada, evidentemente que todos de boa fé estão desconfiados, sabendo, evidentemente, que o sistema é vulnerável. Foi isso que o presidente fez. Ele apresentou técnicos indicando as vulnerabilidades, uma por uma. Programação, estava lá o programador, você vota no José, aparece o João. Ninguém de boa fé duvida mais disso, desse tipo de vulnerabilidade. Isso é fato, isso é notório, isso existe no território, já existe há muito tempo. Agora, a propensão a uma fraude maior, talvez, esteja na cabeça da sociedade, por conta desses movimentos atípicos que incluem a reabilitação eleitoral do Lula, que é um ladrão. Então, são motivos de sobra para se desconfiar do processo eleitoral. O presidente está reagindo a isso como presidente da República, não como candidato. E, evidentemente, que agora vai aparecer. Eles vão tentar enquadrar, vão dizer que se encaixa nisso, se enquadra naquilo. Aqueles inquéritos do fim do mundo, por exemplo, saem da cabeça deles. E aí, senhoras e senhores, isto não é um bom ambiente. Isto não é um bom pilar para a democracia continuar funcionando. Isso é roubo. Isso ultrapassa as finalidades de cada um dos poderes. Então, nós temos que sair desta guerra política, aprimorar o sistema eleitoral e sair deste fogo cruzado de provocações, porque isso não pode terminar bem. Muito bem. Agora, também quero que você analise essa questão, Ana Paula Henkel. Muito boa noite, Ana Paula. Boa noite, Matos. Boa noite, Fiúza. Boa noite, Zé. Mestre Augusto. E boa noite à nossa audiência maravilhosa. Matos, eu diria que essa, para mim, na minha opinião, é a pauta mais importante do momento para o Brasil e para o futuro da nossa democracia, para o futuro das reformas importantes que nós queremos passar, exatamente porque isso envolve a eleição de congressistas no futuro e não adianta a gente trocar apenas o poder executivo, nós temos que mexer no legislativo também e isso só acontece a longo prazo. Então, é muito importante que nós foquemos nessa pauta, principalmente aí, eu acho que nesse final de semana, onde as pessoas estão já se organizando para irem às ruas exatamente para lutar por esse direito do brasileiro de querer uma transparência, uma camada a mais de transparência no nosso sistema eleitoral. Eu queria ler rapidamente aqui, Matos, um relatório, muito fácil de ser encontrado na internet, que diz o seguinte, a auditoria nas urnas eletrônicas mostra que o sistema eleitoral brasileiro é vulnerável. As constatações da auditoria são, no mínimo, preocupantes. De acordo com o resultado, os procedimentos de perícia previstos em leis e regulamentos da justiça eleitoral são insuficientes para a garantia da transparência do processo de eleições. A auditoria constatou, entre outros problemas, que o sistema eletrônico de votação imposto pelo Tribunal Superior Eleitoral não foi projetado para permitir uma auditoria externa independente e efetiva, já que o modelo de auditoria é comandado pela própria corte e não se encaixa em nenhum dos modelos reconhecidos internacionalmente. Por conta disso, não é possível concluir se houve ou não fraudes nas eleições, não porque o sistema eleitoral brasileiro, nas palavras aqui do líder Carlos Sampaio, que é inviolável, mas sim porque o sistema implantado pelo TSE é inaferível e inauditável. Essa é a conclusão do relatório do PSDB de 2015, que o sistema do TSE é inaferível e inauditável e inauditável. Isso é 2015, aí nós vamos para 2016, como o presidente trouxe no final da live ontem, exatamente o relatório da Polícia Federal, que a convite do TSE fez aí uma investigação em relação às nossas urnas e ao nosso sistema. E aqui eu leio exatamente como está escrito no relatório da Polícia Federal de 2016. Bolsonaro não está nem no radar ainda para se tornar presidente do Brasil. Não é possível auditar, isso é a Polícia Federal dizendo ao TSE em 2016. Não é possível auditar de forma satisfatória o processo entre a votação do eleitor e a contabilização do voto no boletim de urna. É o que a gente vem falando aqui o tempo todo e o TSE desde ontem está ali no Twitter impressionantemente tweetando que não é verdade, que não dá para auditar, que assim que acaba a votação o boletim de urna é colocado ali na sessão. O problema não é esse, o problema é exatamente a viagem do voto entre a tecla com firma do eleitor e que voto saiu dali. O problema não é o boletim de urna no final e a gente está falando disso já há algum tempo. Isso em 2016, esse relatório da PF. Aí em 2018, Matos, a gente está sem entender porque tanta gente mudou de opinião, políticos, como o deputado Carlos Sampaio, a senadora Simone Tebed, mas nós temos um vídeo de 2018 do próprio TSE aí colocando exatamente essa medida que nós queremos agora. É difícil a gente entender por que mudou. Se eu não me engano, eu acho que a gente tem esse vídeo, Matos. Vamos acompanhá-lo. Com a resolução, o registro impresso do voto não terá nenhuma identificação do eleitor. O Tribunal Superior Eleitoral vai determinar, até 13 de abril de 2018, a quantidade mínima de sessões com voto impresso em cada unidade da federação e caberá aos tribunais regionais eleitorais determinar quais municípios, zonas e sessões terão o voto impresso implementado. A resolução foi aprovada pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral na sessão plenária desta quinta-feira. Nós aprovamos a minuta de resolução que dispõe sobre o procedimento a serem adotadas as sessões eleitorais que utilizarão o módulo impressor nas eleições. No voto que foi distribuído aos ministros, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, destacou que a urna eletrônica e a biometria foram implementadas de forma gradual e que é necessário que com o voto impresso seja da mesma maneira. O voto impresso foi uma determinação do Congresso Nacional. A exigência está na reforma eleitoral de 2015. O Tribunal Superior Eleitoral realizou no início da semana audiência pública sobre o assunto para que a população pudesse contribuir com sugestões antes que a resolução fosse votada. Eu vou repetir mais uma vez para o nosso ouvinte, para os nossos espectadores, Matos, mas também para o TSE, para o Fux, para o Fachin, relatório da Polícia Federal de 2016. A convite do TSE não é possível auditar de forma satisfatória o processo entre a votação do eleitor e a contabilização de voto no boletim da urna. E se o cidadão brasileiro questionar isso, agora, como diz o ministro Fachin, é pré-fascismo. Muito bem, Augusto Nunes. Boa noite a você, Augusto. Essas reações aí já em Brasília, principalmente a sua ofensiva, Augusto. Queria que você analisasse dos ministros do Supremo. Boa noite, Marcelo Matos. Boa noite, minha querida parceira Ana Paula, compadre Zemer, irmão Guilherme. Boa noite a você que nos acompanha. Vamos botar os pingos nos dias. Cabe ao Supremo fazer com que a lei seja cumprida. Ele não faz a lei. Quem faz a lei é o Congresso. E, infelizmente, nós temos um Congresso acoelhado diante do Supremo que tem, que pretende instalar a ditadura, ou acha que instalou, a ditadura do judiciário. Aqui, ela não vigora. Eles estão achando que o Bolsonaro cometeu abuso ao dizer o que pensa de alguns ministros ou de algumas ações do Supremo. Pois então eu também vou abusar da tolerância do Supremo. Eu não confio no Supremo, porque eu não posso confiar numa corte que age por interesses políticos como um partido político e é formada por advogados, com exceção do ministro Luiz Fux, que é juiz de carreira, foi juiz das comarcas do interior, sabe o que é julgar ou não. Os outros são advogados que tomam partido em qualquer julgamento. Nesse caso, eles estão agindo contra o presidente da República e agindo ilegalmente, porque eles estão inventando leis e não cabe ao judiciário fazer a lei, repito. O judiciário, como informa o nome, julga. O legislativo é quem legisla. O Supremo agiu ilegalmente, como lembrou o presidente da República ontem, ao prender o deputado Daniel Silveira. Continua preso. O Supremo, que existe hoje no Brasil, esse tribunal, ele solta o Lula para ser candidato. O Lula sempre esteve em campanha, até quando só podia ser candidato a chefe de ala de presídio. E, no entanto, o Supremo solta o Lula, da mesma forma que liberou a Dilma, através do ministro Lewandowski, Ricardo Lewandowski, liberou a Dilma para ser candidato ao Senado, ilegalmente. E em parceria com um dos bandidos de estimação do Supremo, que é o Renan Calheiros. naquela sessão que ficou tristemente famosa, porque fatiou o impeachment. Então, o Supremo está se achando capaz de tudo, por quê? Por ter esquecido que todo poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido. O Supremo não está acima dos outros poderes, não. E se eles se acham populares, façam o teste da Paulista. Tentem atravessar a Avenida Paulista sem segurança, tentem percorrer uma quadra da Avenida Paulista sem segurança, para saber o que o povo pensa, do que eles fazem. O presidente da República tem todo o direito de convocar uma cadeia de rádio e televisão para fazer pronunciamentos. Todos fizeram isso. O Lula fez, sob o silêncio do Supremo. A Dilma fez, sob o silêncio do Supremo. E agora o Supremo cobra por tudo. O ministro Barroso telefona para saber se o ministro da Defesa entrou em contato ou fez ameaças ao presidente da Câmara. Ele não tem nada com isso. Se configurado um crime, o Supremo julga. Qual é o crime praticado pelo presidente Bolsonaro? Abuso do quê? Abuso de poder? Isso não existe. Isso não existe. O Supremo vive dizendo o que quer do presidente Bolsonaro. Diz que o presidente vai dar o golpe, diz que a democracia está ameaçada. Por que não age o Supremo contra quem acusa o presidente de genocida? Isso sim é um insulto grave. Por que o Supremo mente ao dizer que não proibiu, quando proibiu sim, o presidente da República de tomar medidas relacionadas ao combate à pandemia de coronavírus? Deu todo o poder aos vereadores, aos vereadores sim, porque eles também influenciam o prefeito. Aos prefeitos e aos governadores. O Supremo exige que seja criada a CPI da Covid e permite que sejam excluídas das investigações as autoridades que ele determinou que cuidassem do combate à Covid-19 e acabaram roubando o dinheiro federal. Então, o Supremo é o seguinte, se eles se acham poderosos, eles devem pensar em que se baseia esse poder. O Supremo sempre teve um poder moral. Hoje é uma corte desmoralizada. Desmoralizada. O ministro Alexandre de Moraes, ele se acha ainda um superdetetive, um superpromotor e um superjuiz. Ele não é nada disso. Ele é apenas um professor de direito que não sabe lecionar, porque não tem cabeça para entender o que faz. Ele é apenas isso e vai sair um dia do Supremo. Não é o semideus de toga que ele imagina ser. Nenhum é. O Fachin fica mandando mensagens em código para defender a democracia que foi ameaçada. Aí sim, pelos movimentos sociais que ele apoia, como o MST. Então, nenhum deles merece a confiança do Brasil. É uma pena, repito, que o Congresso fique ajoelhado diante do Supremo, quando deveria mostrar que é o Congresso, sim, é o Poder Legislativo que cuida das leis. Então, essa ofensiva do Supremo, baseada em quê? Que armas eles têm, os ministros? Eles tinham as armas morais que perderam. Por culpa deles, ninguém confia numa corte que deveria garantir a segurança jurídica e só consegue aumentá-la com decisões arbitrárias como essas que pretende tomar agora. O povo vai botar o Supremo no seu devido lugar. É isso.